Olá, meus queridos e minhas queridas. Nesse vídeo aqui, eu decidi começar mostrando essa região maravilhosa, essa vista de drone aqui, que já é pra deixar vocês impressionados. Porque o que vem depois aqui é um baita do empreendimento, que sinceramente eu fiquei surpreso do início ao fim. Mas olha só essa vista aqui, que fantástica. Esse é o cartão postal da Aracaju. Podem te dizer que é outro e tal, mas pra mim esse aqui é o cartão postal. E o empreendimento que eu quero mostrar pra vocês hoje são justamente essas duas torres aí da frente, que é o Grand Smart. Já perceberam que tem algo diferente ali em cima, meio azul, não é? Bom, é uma piscina, mas eu não quero mostrar tudo agora não. Vou deixar pra vocês que acompanharem o vídeo até o final, pra verem como esse empreendimento é belíssimo por dentro. E olha, não é só daqui de cima que ele é bonito não, viu? Olha aqui do chão. Que espetáculo. E agora vamos entrar e conhecer o hall de entrada aqui desse empreendimento. Olha só, tudo bonitinho, tudo novinho. Muito bom gosto. Bem amplo. É uma boa recepção, né? Seja pra você morador ou pra uma visita. E aqui, agora a gente entra no apartamento de dois quartos. Que é justamente esse que eu quero apresentar pra vocês nesse vídeo, apesar que também tem uma unidade estúdio, mas aí eu vou fazer em outro vídeo, porque senão esse aqui vai ficar muito longo. E olha que bacana, que daqui da sala, olha o que você consegue ver do meio da sala. E olha que pela câmera aqui, a gente não consegue captar nem metade, nem metade da beleza real dessa vista aqui desse apartamento, tá? Porque a sensação que você tem quando tá no meio mesmo do apartamento é que você tá quase pisando no mar. E quando você vai pra varanda, você já tá na água. É isso, você já tá na água, porque é muito bonito e a sensação de mar, de praia é muito grande, é excelente. E como eu falei, é o cartão postado Aracaju. Como é que você vai olhar pra mim e me dizer que essa vista não é o cartão postado Aracaju? Olha esse farol aí. É belíssimo, belíssimo. E é vista permanente, tá? É a área da marinha aí, ali é uma praça, né? Não vão construir nada aí, no mar também não vão construir nada, pelo que eu sei. Então, é uma vista permanente e belíssima. E você consegue ver ela daqui de uma varanda gourmet, né? Eu vou mostrar já já pra vocês como essa varanda aqui é ampla, o que ela tem e tal. E olha que belíssima essa parte da orla da Aracaju, né? Que foi recentemente revitalizada. E pra quem conhece a cidade, sabe que essa orla vai se estender mais ou menos ali até a parte do Shopping Rumar. Onde provavelmente, futuramente, vamos ter uma nova ponte que vai interligar com a barra, né? Olha essa varanda aqui. Varanda gourmet com pia e churrasqueira embutida. Tudo novinho. Só esperando pra você vir aqui e decorar do seu jeito. Não um quadro em branco. Só tá aguardando um futuro proprietário com bom gosto pra... Deixar isso aqui tudo de um jeito muito bonito e excelente. E como vocês estão vendo, né? A cozinha também é integrada à varanda. Nossa, eu não canso de mostrar. Mostrar esse mar belíssimo, né? É que não é só do drone, né? A vista daqui também é muito bonita. Porque também é um andar alto. Vamos conhecer um pouco a cozinha. Cozinha americana, né? Um projeto moderno. Muito bem dividido e muito com essa perspectiva. De aproveitar o máximo possível dessa natureza que a gente tem aqui na frente, né? Então os dois quartos eles estão aqui. Mas vamos tentar pegar um pouco da vista que você tem olhando dessa varanda pra dentro do apartamento. E olha só. Como esse apartamento é espaçoso. E lembrando, pessoal. Um apartamento aqui em frente à praia, tá? Então assim. É algo fantástico. Algo único, né? E algo extremamente escasso. Esse é o banheiro social. Espaço bem bacana. Esse aqui é o quarto número 1. Que não é suíte, né? Esse banheiro social serve às visitas e a esse quarto aqui. Espaço bom também. Vamos ver agora a suíte. O banheiro já aqui. Lado esquerdo. Tamanho bom. E essa suíte aqui também tem vista leste, né? Aqui, vista maravilhosa aqui. A mesma vista da varanda. Incrível. Fantástico. Vale cada centavo. Por uma experiência dessa, né? Que é de tocar o coração. É você acordar. Vendo pra um milagre da natureza. Só ao vivo. Aqui também a laje técnica, né? Pra botar ar-condicionado. Atacar de uma cidade quente aqui, né? Nordeste. E vamos voltar aqui pro living. E eu quero mostrar pra vocês. A área de lazer desse empreendimento, né? Que é um empreendimento bem moderno. Muito focado em co-living, né? Você ter espaços compartilhados ali. Muito bem caprichados. Muito bem acabados. E eu acredito, pelo que eu vi aqui. Eles botaram pra lá, viu? Arrasaram aqui na aplicação do conceito. Vamos se despedir dessa vista, pelo menos por enquanto. E vamos ver a área de lazer do Grand Smart. Aqui é o espaço, a área de lazer do Grand Smart da Primasa. E eu vou mostrar aqui pra vocês o que tem aqui nessa área. O que não é pouca coisa. E realmente, eles capricharam muito nessa parte. Veja só isso. Uma degustaçãozinha aqui. Aqui é a piscina. A piscina, né? No rooftop, com vista massa. Vocês vão ver que coisa maravilhosa. Mas eu vou deixar pra mostrar pro último. Aqui você tem, por exemplo, o Espaço Zen. E aqui, o Salão de Festas. E uma coisa absurda desse empreendimento. Aqui, todo canto que você vai, você tem uma vista maravilhosa. Mas é uma vista absurdamente maravilhosa. Olha isso aqui. É cartão postal pra todo lado aqui. Vamos ver o Salão de Festas. Ó, que lindo. Muito bonito. Caprichado demais no acabamento. A posição do empreendimento é muito privilegiada. Como eu falei, todo canto que você vai, é vista bonita na sua cara. Eles não param de jogar vista bonita na cara da pessoa aqui. É impressionante isso. Além desse salão, o empreendimento ainda conta com uma confraria. Que eu não vou deixar de mostrar, obviamente. Aqui é o bar. E a confraria compartilha a mesma área de apoio que esse salão aqui. Mas quando eu for mostrar a confraria, eu mostro isso melhor pra vocês. Vamos ver agora o Espaço Zen. São três elevadores, dois sociais e um de serviço. Então é um empreendimento muito bem servido de elevadores. Tá? Aqui é o Espaço Zen. Existe um relaxamento melhor do que você relaxar ouvindo o barulho do mar? Bom, aqui você tem... Aqui você tem isso. Aqui você relaxa ouvindo o barulho do mar. Faz uma massagem. Muitas possibilidades aqui. Ó, que lindo. E mais uma vez eu reforço. Esse conceito de co-living, as áreas comuns, precisam ser realmente muito bem caprichadas. E aqui a primaza, nesse grande smart, não deixou a desejar em ponto nenhum. Tá tudo muito bem acabado. O acabamento tá muito bonito em todos os lugares que eu fui. E é justamente isso que eu quero mostrar pra vocês. Vamos andar aqui um pouquinho, chegar no playground. Ainda tem um fraudário aqui. Também muito bonito. E vamos chegar no play. Olha esse play aqui. Que bonito, que bacana. Tá? E ele tá bem pertinho, tanto da academia como do cinema. Sim, tem cinema aqui. E adivinha outra coisa também que tem aqui. Vista maravilhosa. Brinquedoteca. Deixa eu mostrar a vista quando eu estiver na academia. Que é a mesma vista que você tem aqui no playground. Que você também tem na brinquedoteca. Vamos dar uma olhada no cinema. Diz aí. Se não é um espetáculo. Eu tô imaginando seus parentes aqui. Assistindo filme. Aqui é um filme de terror aqui maravilhoso. Isolamento acústico perfeito. Perfeito. Não estou ouvindo nada lá de fora. A acústica aqui tá excelente. Fantástica, fantástica, fantástica. Será que aqui também vai ter visto? Tem. Adivinha só. Será que vai ter visto? Tem. Esse empreendimento aqui realmente é um espetáculo. Vamos ver a academia pro pessoal mais fitness. Apesar que tem toda essa horda aí pra você correr. Mas obviamente que isso não é um motivo pra fazer uma academia meia boca. E aqui vocês vão ver também como eles arrasaram nessa academia. Uma coisa mais legal é que eles já trabalharam uma coisa mais conceitual também aqui. De exercício de academia, de musculação, né? Mas também de treino funcional. Você tem um saco de pancadas aí. Então você pode diversificar bastante aqui com o seu personal. E também é... Mais uma vez, 180 graus de vista maravilhosa aqui. Desde área verde. Desde área verde até esse rio aqui. Dá pra ver até a ponte aqui. Da barra. Aquela parte ali quando eu vou com o drone é um espetáculo. Aquela parte ali contra o rio com o mar. Lindo demais, né? Academia bem bacana. Vamos ver se eu tô forte aqui. Vou levantar tranquilo. deve ter uns 30 quilos aí somente. Vamos conhecer o restante aqui. Acho que agora é o momento ideal pra mostrar pra vocês a confraria, né? Aqui tá o salão de festas. Do outro lado a confraria. lindíssima também. Olha isso. Olha isso. Como eu falei, a área de apoio aqui ela é compartilhada com o salão de festas. O que é muito bacana. Até aqui. Olha a vista da parte de apoio. Que é o salão de festas. Compartilham da mesma da mesma área de apoio. E aqui você tem um lounge descoberto. Dá pra chegar por aqui. Mas também dá pra chegar externamente, né? O que é legal porque deixa essa parte já confiadinha independente. Esse lounge descoberto deve ter um lindíssimo pôr do sol porque o sol nasce lá atrás e ele vai se pôr por aqui. Então deve ser um espetáculo à parte. Como tudo aqui nesse empreendimento é um espetáculo à parte. Olha a vista daqui. Você tem essa reserva aqui na frente. Aqui você vai ter o rio. A reserva lá na frente. E do outro lado você tem o mar. E agora vou finalmente mostrar pra vocês eu acho que a parte mais espetacular e mais diferenciada desse empreendimento em relação ao que é feito aqui na Cajú. Que é a parte da piscina no rooftop. Estão preparados pra ver a piscina aqui no rooftop? Que é fantástico, viu? Eu acho que eu vou por essa essa área aqui esse acesso essa rampa de acesso aqui. Então vocês não fazem ideia do quão é bonito isso aqui. Além da piscina vocês devem estar pensando aí será que tem uma vista maravilhosa também? Sim. Tem uma vista espetacular. Eu já tô vendo ela daqui. Lindíssima. Vamos nos aproximando aqui. Aqui vocês tem que falar vocês tem que dizer do fundo do coração de vocês um uau. Olha isso aqui. Lindíssimo. Lindíssimo. além da piscina aqui a gente também tem um espaço gourmet com churrasqueira com acabamento. Meu Deus do céu. Muito caprichado. Borgo infinito aqui. Essa piscina lindíssima. Subir aqui pra mostrar pra vocês. aqui você pode convidar os parentes reservar esse espaço e poxa tenho certeza que vai ser um final de semana inesquecível pra todo mundo. Essa parte do mar aqui da Aracajú é linda. Esse farol é um cartão postal. Esse farol com certeza é um cartão postal. se tivesse tão claro aqui eu tiraria uma foto agora mesmo com o olho de fundo. E pra encerrar até porque esse vídeo já ficou mais longo do que deveria eu quero mostrar pra vocês essa área aqui o espaço gourmet onde tem churrasqueira geladeira tudo muito bem equipado quando eu gravei esse vídeo esse empreendimento não tinha nem sido entregue ainda então tudo muito completo aqui. E se você ficou interessado é só ir na descrição e entrar em contato. Tchau! 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 Tchau!